P1, chamando os terrenos para reconhecimento de origens, atenção para chamadas em portal vórtex semente das estrelas. Repulso de avatares em PVSE iniciado, reverberação iniciada, 40% não regressivo. Espaços entre projetores sendo diminuídos, expansão maior ocorre. Replicadores são inspecionados. Zero-I, menly, a maga incompreendida e intensiva máxima de desconexão, efeitos colaterais possíveis. Zona 9 anagramica manifestada, projetores e radiações luminosas apontados e irradiando, 12% não regressivo. Vril reverberante, pico exponencial em 16% não regressivo. Varredura de grade principal sendo iniciada, implantações de novos protocolos em andamento. A luz festeja. Atenção etnia solares e vanula, fonte de porções. Movimento balaio da harmonia liberado para massas. Coletas, 22% não regressivo. Atenção ao fim, o mago das certezas. Novos protocolos sendo entregues. Atualizações especiais em andamento. Colaterais, laringe. As tares quebram última barreira midi em ob. Evacuações midi em andamento. Sincronia com o OM iniciada. Temporariamente, fim da transmissão, player de zoom, estabelecendo padrões metatrônicos.